A UFSM sediou o nono Encontro Nacional sobre Ergonomia do Ambiente Construído entre os dias 12 e 14 de outubro. O evento contou com a presença de pesquisadores e profissionais de todo o país para debater a relação das pessoas com os espaços. Pensar processos de projetos centrados no usuário. Tanto a ergonomia quanto a acessibilidade, o foco é um design centrado nas pessoas. Pensar nas pessoas, nas suas necessidades, na sua antropometria do ponto de vista da ergonomia, dos estudos da questão do trabalho, de como melhorar a eficiência e produtividade. E a acessibilidade vem com esse olhar mais sensível para a pessoa com deficiência. Além das conferências, outro espaço de troca foi a sessão de pôsteres, que reuniu cerca de 20 trabalhos com o objetivo de compartilhar experiências na área. Valéria aproveitou o momento para mostrar o trabalho que desenvolve no mestrado sobre espaços escolares para pessoas autistas. É uma revisão sistemática da literatura que buscou identificar onde nas universidades está sendo pesquisado esse tema de ambiente construído para autistas, para entender como os espaços são inclusivos ou excludentes para essas crianças. É a primeira vez que o encontro acontece no Rio Grande do Sul. As atividades contemplaram alunos dos cursos de arquitetura e urbanismo, desenho industrial e das engenharias. E agora a gente tem um desafio que, dentro dos cursos de arquitetura e de engenharia, é obrigatoriedade do ensino de acessibilidade e desenho universal. Então, acho que esse evento vem exatamente para dar esse start de que cada vez mais a gente possa promover esse tema e ampliar o conhecimento a respeito. O evento foi realizado em formato híbrido. Cerca de 120 pessoas participaram presencialmente e 100 de maneira virtual.